Queria agora chamar a sua atenção para esse assassinato que foi, aconteceu, que foi registrado, aconteceu na cidade de Paulistana, a pouco mais de 150 quilômetros de Picos. No município, um homem foi preso, suspeito de assassinar o próprio tio após a vítima matar uma ovelha que seria desse sobrinho. Ao vivo, quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assassinato, um sobrinho matou o próprio tio a tiros. Janaína Costa já está posicionada ao vivo comigo no telão do Jornal de Picos e traz os detalhes para a gente. Olá mais uma vez para você, Jana. Boa tarde. Olá, Clebson. Mais uma vez boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o nosso jornal. Clebson, esse homicídio foi registrado na manhã de ontem, por volta das seis e meia. A vítima foi identificada por João Enéas de Macedo, de 61 anos. E o principal suspeito é o sobrinho, de 31 anos. Inclusive, ele foi capturado e confessou o crime. Segundo os filhos da vítima, tudo aconteceu por causa de uma discussão por culpa de uma ovelha. Como você relatou, o tio matou a ovelha do sobrinho e ele não gostou e foi lá tirar satisfação e acabou matando o próprio tio. Os familiares também informaram a APM que logo depois do crime, Clebson, o principal suspeito acabou fugindo armado para localidade extrema. A polícia foi até o local, capturou, ele tentou fugir, mas foi preso. Ele foi preso, estava com uma arma de fogo, um revólver e também uma espingarda bate-bucha. Quem vai trazer mais detalhes é o delegado Anderson Guerra, que está acompanhando o caso em Paulistana. Vamos acompanhar. Segundo o que foi levantado pela equipe de investigação no local do crime, o jovem teria matado seu tio por questões de ameaça que o tio vinha fazendo ao mesmo, bem como pelo fato de que existia uma dívida dele por conta de carneiro ou de excursão por conta de carneiro. Alguma coisa nesse sentido. Então, não gostando disso, o sobrinho se amaziou, se escondeu no mato, esperou seu tio passar quando estava indo trabalhar na roça, alvejou ele com um tiro de espingarda. Assim, quando a vítima caiu, ele foi lá, pegou um revólver 32 e deu mais seis tiros. Segundo relatos do autuado, mas vai ser averiguada essas afirmações que ele falou, considerando que foi feito o exame necroscópico na vítima, que foi encaminhada para Picos, bem como o exame de local do crime. Eles vão esperar os lautos periciais para poder tomar as conclusões necessárias e pedia mais requisições no sentido de elucidar e realmente ver se a dinâmica do crime ocorreu como fora confessado pelo sobrinho. Por ter matado o tio, ele deve responder por homicídio qualificado e também por porte ilegal de arma de fogo. Clebson, voltamos com você.